Tivemos aí um problema com a buzina, mas a bateria já encerrou, a bateria da água, a próxima bateria está indo para o mar. Tivemos de novo na remada, agora de frontside, botão para dentro ali, que diferença. Gabriel Medina, olha o backside. Que o higuinho está aqui, olha. A única surfista aí de stand-up. Botou isso aqui o Gabriel Medina. Tivemos de novo na remada.